Música Gente, tá muito calor aqui. Gente, hoje é o último dia do SNCT, da Feira de Tecnologia e Ciência da UFRJ. Como tava muito calor, olha aqui, eu encontrei esse guarda-chuva aqui com essas especiarias aqui, eu acho que isso aqui é... Anis estrelado. Gente, tava muito quente, eu achei esse guarda-chuva e olha, a gente chegou aqui no stand, ó, redescobrindo as especiarias. Vamos falar, vamos saber mais um pouquinho sobre o que que tá falando? Vambora? Vamos, confere comigo. Música Tô aqui com a Michelle, ela é estudante de nutrição aqui da UFRJ e eu tô com a professora do mesmo instituto aqui, a professora Elizabeth. E elas vão falar um pouquinho pra gente sobre o stand de redescobrindo as especiarias. Michelle, conta um pouquinho da história pra gente. Então, as especiarias, elas na época antiga, elas eram utilizadas como conservantes, como corantes de alimentos. Porque naquela época não existia eletricidade. Então não tinha como você conservar os alimentos dentro da geladeira. Não tinha como você conservar os alimentos gelados. Você cozinha, ou você cozinhava e consumia na hora, ou você simplesmente deixava estragar. E além de tudo, além de conservantes, eles também eram utilizados como perfumes, como incenso, como corantes. De tudo um pouco. O que que acontecia naquela época pras pessoas estarem tão preocupadas com essa questão do odor, com essa questão do cheiro? É porque as pessoas naquela época quase não tomavam banho. Não existiam hábitos de banho diários. Então o cheiro, além do que, não existia esgoto. O esgoto era céu aberto. Então, pra evitar sentir aquele cheiro muito ruim, as pessoas utilizavam isso no pescoço, utilizavam isso nos braços. Pra disfarçar esse perfume, esse odor, esse fedor. Só pra disfarçar, porque limpo ninguém ficava, né? Ninguém ficava, exatamente. A Michelle agora vai propor um teste pra gente, uma espécie de brincadeira aqui, pra ver se eu consigo adivinhar qual é o sabor e qual é o tempero, através do tato e do olfato aqui, dessas especiarias que estão aqui distribuídas na mesa. Vamos começar, hein? Sempre fui péssimo na cozinha, eu acho que eu não vou conseguir nada. Vou te dar uma dica. Esse aqui é muito utilizado em molho de tomate, em massas, vai bem com queijo... É o cravo? É o cravo, não é o cravo? Não. Eu tenho uma segunda chance, só tenho uma chance? Eu tenho uma segunda chance. Deixa eu ver aqui. Muito utilizado em molho de tomate, vai bem com queijo. É o orégano? Exatamente. O que a gente espera dessa atividade é que a gente possa resgatar uma prática mais saudável de alimentação, aproveitando que os nossos visitantes, entre crianças e jovens, adolescentes, que estão muito influenciados pela propaganda comercial, que por vezes, ou na maioria das vezes, faz a publicidade de produtos não saudáveis, e também para o professor como uma maneira dele se inspirar nas atividades que ele pôde participar aqui, como em outros estandes também, e leve para a sua vida de professor aqueles conceitos para que ele possa ser utilizado, do ponto de vista metodológico, na verdade, em diferentes conteúdos das disciplinas que ele administra. Vamos para o próximo. Isso é utilizado na maioria das receitas salgadas do Brasil. Está na mesa do brasileiro sempre. Só que normalmente ela é moída. Normalmente ela é em pó. Essas dicas eram para estar me ajudando, mas eu acho que está me confundindo mais. Olha, eu vou falar, deixa eu ver, será que é o alçafrão? Não. Não, é a pimenta. É a pimenta. Engraçado, não tem cheiro de pimenta. Não consegui identificar. Ela é colocada em pó. Eu não tenho ela em pó aqui, mas ela é assim, ó. São umas bolinhas pretas que a gente mói. Tem gente que mói na hora com aquele frequinho, e tem gente que compra moído já. A gente terminou aqui a nossa pequena brincadeira com a Michele. Eu sou Jacques Lucas, diretamente da UFRJ para o TJ.